Bom dia a todos. Bom dia. Sofia já apresenta a nós todos, então nessa parte a gente pode pular. Então o nosso trabalho consiste no... O título do nosso trabalho é como os dados eletroencefalográficos podem corroborar o empirismo conceitual. A nossa apresentação consiste na exposição geral de um experimento que está sendo realizado no Laboratório de Filosofia Experimental da Ciência e Cognição. Partindo da documentada facilitação do procedimento semântico, quando são apresentados os pares de palavras semânticas relacionadas, palavras que expressam conceitos e pertencem a uma mesma categoria e compartilham características. No experimento nós pretendemos verificar se a apresentação de características típicas de conceitos como palavras, sons, cores e texturas, pré-ativando representações pertencentes às redes conceituais, facilitam o acesso ao significado das palavras. A nossa hipótese consiste nos conceitos que estão sendo constituídos por representações provenientes dos sentidos produzidas por encontros com exemplares de categorias, dentro de uma proposta neoempirista, que permitem o reconhecimento de novas instâncias por meio da detecção de um número satisfatório de características que são típicas da categoria, em vez de características necessárias e suficientes. A leitura de uma palavra que expressa um conceito deve ser facilitada quando percebida por estímulos destes que são apresentados rapidamente, gerando um N400, que depois vai ser explicado como funciona, o que viria a refletir um processo operante de categorização independente do controle consciente. O objetivo é a obtenção de dados eletroencefalográficos que possam corroborar com as teses neoempiristas defendidas por Jesse Prins e Laurence Barcelon. Então, eu vou falar dos conceitos primeiro. Se nós formos pensar o que é um conceito, de uma forma bem geral, a gente pode dizer que é um modo de categorizar objetos. Isso vem desde a antiguidade, os filósofos se preocupam com isso, em como categorizar objetos, em como conceituá-los. Nem todos eles colocam com um termo técnico conceitos, usam outros termos. Eu trouxe aqui três exemplos. Platão mesmo utilizava as formas, são as formas ideais, objetos abstratos. Ele discutia isso muito nos seus diálogos, no personagem de Sócrates mesmo. Ele vivia perguntando, por exemplo, o que era a virtude. E, no geral, as pessoas respondiam que apenas exemplos de virtude. E o que ele queria, exatamente, era o conceito de virtude. Eu trouxe o exemplo aqui do Locke, como empirista, para ele o conceito é a base perceptual, os sentidos. Então, seriam as ideias abstratas. E trouxe também o Frege, lógico, matemático, que para ele o conceito seria sentido. Se fôssemos pensar em nomes próprios, como Sócrates, o modo de apresentação de Sócrates poderia ser o mestre de Platão, por exemplo. Ou uma descrição definida, a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Para a nossa apresentação aqui, eu trouxe o Poiré, que eu achei bem interessante a análise que ele faz de conceito. Ele divide o conceito em conteúdo e âmbito. Conteúdo seria todos os atributos de um conceito, suas características, né? E âmbito, tudo aquilo que cai sobre um conceito. Conceito que pode ser conceito subordinado ou objetos aos quais o conceito é aplicado. Contemporaneamente, a gente pode dizer que âmbito seria a extensão, na questão dos objetos que abrange aquele conceito. E a gente tem também a intenção, que o Carnot trabalhava muito a intenção com S, que seria a propriedade dos conceitos, que seria o conteúdo. O Jesse Prince, que é um filósofo contemporâneo, que é o nosso principal foco de trabalho aqui, como já foi dito, ele resolveu pegar a base no empirismo, reformular o empirismo para fazer uma conexão com as ciências cognitivas. Então, eu trouxe aqui uma reformulação do empirismo clássico, que todos os nossos conceitos humanos são cópias ou representações de cópias de representações perceptuais. Na verdade, o Jesse Prince, ele fala no seu livro, como é que é o nome do livro? Imobiliando a... Furnishing the Mind. Isso. Imobiliando a Mente. Imobiliando a Mente, isso. Ele fala muito em vários desideratum, que ele diz, metas explicativas para falar de conceitos. Uma delas é o imagismo, que seria, conceitos são perceptualmente derivados de imagens mental. Isso vem desde a antiguidade. Eu trouxe aqui o exemplo do Aristóteles, que diz que nunca se pensou o sol sem uma imagem. A teoria proposta por Prince, ele, de todos os desideratos que ele trabalha, ele acha o imagismo, ele coloca o imagismo, pelo menos compartilha com o imagismo em espírito, pelo menos. Mas há uma limitação no imagismo. Como que a gente pode conceituar, como pode ser conceitos que não podem ser imaginados, que não correspondem a entidades ou propriedades não perceptíveis? Como a gente pode conceituar a verdade, virtude, número primo e tantas outras coisas? Desse modo, o Prince acha que o imagismo não pode ter um amplo suporte para a ciência cognitiva contemporânea, mas que ele pode auxiliar mesmo assim. Então, o Prince, ele faz uma conexão entre o empirismo e as ciências cognitivas. Na realidade, a teoria do Prince é o empirismo conceitual, a base desse nosso trabalho. Para ele, conceitos são a base da vida mental. E ele sempre coloca a noção de representação, óbvio, vinculada às percepções. A teoria dele trabalha, então, com uma noção de experiência, memória, aprendizado, representações perceptuais, categorização e complexidade semântica, basicamente. Agora eu vou passar para o Ricardo. Então, eu vou falar mais a parte da teoria do Prince, que é a proxy type theory, e como é que ela poderia ser testada utilizada em eletroencefalografia. Porém, antes de entrar na proxy type theory, que é a teoria do empirismo conceitual do Jesse Prince, que é uma teoria híbrida, que pega várias outras teorias desenvolvidas pela psicologia e tenta fundiê-las com a tese mais, a posição mais empirista. E a teoria do proxy type é muito semelhante à teoria do prototype theory. Só que difere, digamos, a prototype theory não se compromete quanto à natureza das representações, das características que são armazenadas, que são típicas de conceitos. Enquanto a teoria do Prince tem uma posição mais firme quanto ao modo como elas são adquiridas, perceptualmente, e como é que elas são armazenadas, não num meio amodal, digamos, uma linguagem do pensamento, como símbolos atômicos, porém, um conjunto de representações armazenadas na memória de longo prazo, que são reativadas, como se fosse uma simulação de percepções. Mas, então, primeiro eu falaria da prototype theory, que, de modo diferente da... Em primeiro lugar, o que é um conceito para o Prince? Ele define de modo funcional. O papel causal de um conceito é, ao mesmo tempo, nos permite pensar em categorias e identificar exemplares de categorias. Agora, nós não... Quando eu identifico uma árvore, um cachorro, eu não utilizo aquele conceito de definição, eu não analiso se o cachorro ou a árvore possuem características que são necessárias e suficientes. Eu não busco uma essência para categorizar. Nós buscamos... A prototype theory é bem semelhante àquilo que o Wittgenstein chamou de semelhança de família. Eu analiso características que são mais superficiais, porém, típicas da categoria. Não são essências, porém, características típicas que me permitem categorizar de modo rápido, sem definições. Então, os protótipos capturam frequências estatísticas e salientes entre características observadas em membros de uma categoria. E eu, normalmente, entro em contato com vários exemplares de uma categoria, por exemplo, cachorros. E o protótipo, ele é a tendência central. As características mais típicas que eu percebo entre os membros da categoria acabam fazendo parte do meu protótipo, que é uma representação abstrata. Vou passar um pouco. Então, o protótipo, ele não precisa corresponder a um exemplar do mundo da categoria. Da mesma maneira que essas faces, que são médias, faces de mulheres de vários países, não existe nenhuma mulher no mundo que corresponda a esta média. Isso é uma tendência central em que aquilo que é particular é deixado de lado e aquilo que é muito típico se torna saliente. De modo semelhança, a trilha do protótipo nos permite categorizar exemplares que eu encontro, não por meio de características necessárias e suficientes, porém, eu detecto o quão semelhante é o exemplar que eu encontro com o meu protótipo. Então, existem, dado uma certa categoria, digamos, peixe, existem exemplares que são mais típicos, são peixes mais típicos que outros peixes. Um salmão é mais típico que um tubarão, mais típico que uma enguia. Um pássaro, um sabiá, é mais típico que um pinguim, porém todos são pássaros. E esse efeito de tipicalidade, normalmente, ele era observado em experimentos com tempo de resposta. Se eu tenho que julgar se um certo exemplar, ou, digamos, se uma enguia é um peixe, ou um salmão é um peixe, quanto mais típico for o conceito subordinado, mais rápido é o tempo de resposta. Vou passar tudo isso. Isso, ao mesmo tempo, dá para fazer com eletroencefalografia, só que, em vez de tempo de resposta, você busca a facilitação do processamento semântico, que eu vou falar assim. Então, a teoria do PRINCE, diferente dos prototypes, não se compromete com a natureza dessas representações. A teoria do protótipo pode ser simplesmente uma lista de características, sem se comprometer como é que essas características são armazenadas no céu. É a teoria do proxy types. Os conceitos, digamos, eu entro em contato com membros de uma certa categoria, e eu formo, eu armazeno cópias das representações perceptuais. Só que tudo que é armazenado na memória de longo prazo, que seria o HD, é tanta informação que, no momento em que eu penso ou categorizo uma nova entidade, eu não posso recrutar toda a informação que está na memória de longo prazo. Porque a minha memória, minha memória de trabalho, working memory, ela é limitada. Então, o PRINCE, ele pega a ideia do, esqueci o primeiro nome, do Barcelona, de que os conceitos, eles não poderiam ser identificados com toda a informação que está dentro da memória de longo prazo, mas com uma construção temporária na memória de trabalho. Então, eu tenho todas as informações na memória de longo prazo, e quando eu penso na categoria, eu recruto apenas uma informação menor. E, normalmente, se eu penso em uma certa categoria sem um contexto, eu vou recrutar na memória de longo prazo o que eles chamam de default proxy type, que é muito semelhante ao protótipo. Eu recruto uma representação na memória de trabalho, que ela é uma representação típica da categoria. Porém, se eu leio uma palavra que expressa um conceito dentro de um contexto, o que vai ser recrutado da memória de longo prazo vai ser uma representação que melhor se encaixe naquele contexto. Então, o contexto determina qual proxy type é usado na memória de trabalho em uma certa ocasião. Por exemplo, se alguém está procurando um cachorro na tundra ártica, essa pessoa vai buscar uma representação de um cachorro típico de, acho que é Trenó. Então, por exemplo, eu vou dar uma pulada. Se alguém lê algo do tipo, o fazendeiro estava ordenhando o animal, e logo em seguida aparece uma imagem dentro de uma vaca ou de um gato, que ambos são animais, o tempo de resposta da... Não, nesse caso não é tempo de resposta. Mas o processamento semântico da vaca deveria ser mais facilitado por causa que o proxy type recrutado do animal é mais semelhante ao da vaca do que ao do gato. Porém, se o contexto muda, pode ser que o processamento semântico do gato seja facilitado. Uma maneira de ver se o processamento semântico é facilitado ou não é utilizando eletroencefalografia. Um dos componentes do EEG, que é o N400, que é uma negatividade que ocorre normalmente em 400 milissegundos após a apresentação de um estímulo que é semanticamente dissociado de um outro conceito, ou ele é semanticamente incongruente, ele mais ou menos informa quanto à dificuldade de integrar uma palavra, uma imagem, um som, a um contexto em termos semânticos. É uma negatividade que aparece normalmente na região centro-parital. Para não entrar em termos técnicos, vou dar um exemplo de como um experimento utilizando tipicalidade de categorias, qual é mais ou menos o efeito do N400. Se eu tenho sempre dois estímulos, duas palavras, a primeira que expressa um conceito e depois um exemplar típico deste conceito ou atípico, quando eu leio, quando após o conceito eu leio há uma palavra que expressa um conceito de um exemplar típico, o N400 é mais atenuado. Essa é uma música aparecendo nesse campo. Então, o efeito de tipicalidade é este. Se eu leio algo que é mais atípico da categoria, eu vou ter um N400. só que é preciso, quando a gente analisa a facilitação do processamento semântico, diferenciar o que é uma predição consciente de uma ressonância passiva. Se eu leio algo do tipo o vizinho se queixou do latido do eu já espero cachorro. Eu já espero a palavra cachorro. Isso é uma predição ativa, eu já estou esperando de modo consciente uma palavra. Agora, se eu apresento estímulos de modo muito rápido, que nem a imagem de uma zebra a imagem de um cavalo, ou a imagem de uma zebra a imagem de um martelo. Se as duas imagens, os dois estímulos, eles são semanticamente associados, eu vou apresentar um N400 fraco, porque de alguma maneira foi facilitado. Se eles estão dissociados, eu vou apresentar um N400 mais forte. Isso mesmo que eu não, de modo consciente, eu não saiba o que eu estou vendo. Então, se os estímulos são apresentados de modo muito rápido, e a pessoa tem que julgar de modo explícito, se os dois estímulos são associados ou não, a pessoa não se lembra do que ela leu. Porém, o cérebro detecta se eles são associados ou não, mesmo que ela não esteja consciente. Então, um experimento que consiga medir essa associação semântica, ele deve evitar uma ativação, uma predição ativa, e buscar uma ressonância passiva. A ressonância passiva é mais ou menos o seguinte, se dois conceitos são semanticamente associados, eles compartilham características, são sobrepostos. Que nem maçã e pera, obviamente, são conceitos que compartilham características. E se eu leio, se eu vejo uma maçã, ou eu leio a palavra maçã, e logo em seguida eu tenho um estímulo, uma imagem de uma pera, ou a palavra pera, eu vou ter um N-400 atenuado, de acordo com essa posição, por causa que, ao ler maçã, ou ver a imagem de uma maçã, o meu conceito, a minha rede, é ativada, e porque a rede da pera, ela compartilha características, então, uma parte da rede conceitual de pera, foi ativada no estímulo anterior. Então, quando eu leio a segunda palavra, eu vejo a imagem, o processamento semântico, ele é facilitado porque ele já havia sido pré-ativado. Então, se eu leio, como nesse exemplo que eu havia mostrado, o conceito animal dentro de um contexto que sugere mais uma vaca, uma cabra, do que um gato, um cachorro, e logo em seguida apresento uma imagem de um modo muito rápido. O que se espera é que o N400 da semântica seja atenuado no caso da vaca e acentuado no caso do gato, porque haveria um, o proxy type recrutado, ele seria mais, ele facilitaria muito mais o processamento da vaca do que do gato. E se alguém lê algo como o surfista teve a perna arrancada pelo peixe e logo em seguida ele vê a imagem de um tubarão ou de um peixe pequeno, o processamento de tubarão deveria ser facilitado. A questão é que se deve evitar que a pessoa conscientemente antecipe a imagem de um certo animal e sim apresentar imagens de um modo muito rápido. O ideal seria de um modo tão rápido que a pessoa não consiga ver direito, mas que o cérebro veria mais um tipo de ressonância inconsciente passiva. Agora, se o mesmo conceito peixe a pessoa lê dentro de um outro contexto, como a criança pescou o peixe, se espera um tipo de ativação contrária. O peixe da direita tem o seu processamento semântico facilitado e o tubarão não se encaixaria tanto nesse contexto. Então, essa é uma ideia de experimentos. Não foram feitos os experimentos, são os dados esperados, mas o problema é mais de metodologia. Como apresentar essas imagens gerando uma ressonância passiva e não uma predição explícita. Porque a pessoa pode se acostumar e já esperar uma imagem específica. A ideia seria controlar o tempo que aparece a imagem. De modo que a pessoa não consiga antecipar a imagem que vai aparecer. Ou seja, muito rápido e que isso reflita mais um processo inconsciente. E outra maneira de testar a tira dos proxy types, diferenciando ela dos prototypes. Muitos dos experimentos corroboram as duas, tanto a dos prototypes como a dos proxy types. Seria apresentar estímulos. Isso é um tipo de priming semântico. Então, esse primeiro a gente fez já no laboratório quando tu lê características típicas de um certo conceito, quando tu lê o conceito que possui as características descritas, ele vai ser mais atenuado, facilitado o processamento sinântico. E se é um conceito, se é uma palavra que expressa um conceito dissociado, vai ter uma dificuldade no processamento, N400. Porém, isso não... Esses dados, muitos experimentos já foram feitos desse tipo, só que isso não corrobora o empirismo conceitual, porque tu tem palavras e tu não sabe se isso é corre num meio amodal, um tipo de linguagem do pensamento, ou se isso de alguma maneira reativa redes perceptuais, representações multimodais. A nossa ideia era apresentar o próprio... Em vez da palavra madeira, tu tem uma imagem de madeira apresentada ao mesmo tempo com um som típico, por exemplo, de uma maçaneta, assim, quando a pessoa abre a maçaneta. De modo muito rápido e logo em seguida a pessoa lê a palavra descrevendo o conceito. Então, o efeito é o mesmo. Então, em vez de eu ter uma palavra que expressa um conceito ou um dado dos sentidos, tu tem o próprio dado dos sentidos. E o que que ocorreria, o que é esperado, é que se os conceitos são representações multimodais e se eu recebo estímulos que são típicos de um certo conceito, estímulos audiovisuais, logo em seguida, se eu for ler a palavra que descreve o conceito, esses estímulos que precederam a palavra deveriam pré-ativar o conceitual multimodal, facilitando o processamento semântico. Então, esperaria um resultado semelhante ao anterior. o anterior foi feito, o sinal está bem exagerado, não é tanta diferença, mas esse primeiro já foi feito e esses resultados foram obtidos, e o segundo nós ainda não fizemos e ainda é uma dúvida se isso vai funcionar ou não, mas a questão é mais de como gerar um priming inconsciente e evitar que a pessoa saque qual é do experimento e acabe fazendo predições explícitas. E o que mais? É mais um problema metodológico achar uma maneira de isso funcionar. Prime semântico normalmente é quando dois estímulos, um estímulo que precede o segundo, ele facilita o processamento, isso é prime semântico, que pode ser detectado tanto com o tempo de resposta como com eletroencefalografia. Então, essas são duas ideias de experimentos que poderiam testar o empirismo conceitual, mais especificamente o do PRINCE, Proxietyp Theory. Então, esse aqui tem a ver com a pré-ativação de uma rede conceitual multimodal, facilitando o processamento do conceito e o anterior tem a ver com efeito do contexto, do tempo, o conceito ele tem ele está na memória de longo prazo, mas sem tantas informações que não podem ser recrutadas todas elas na memória na working memory, então, isso vai depender sempre do contexto. Então, seriam dois experimentos tanto para verificar esses efeitos do contexto como o efeito da pré-ativação da rede conceitual. É isso. questões do Eduardo. Bom, parabéns pelo trabalho. Me ocorreu assim, acho que é sensato supor que existem variações individuais entre as pessoas, por exemplo, possam estar fazendo esse experimento no que você está chamando de ressonância passiva. Tem pessoas que têm muito mais, vamos dizer assim, poetas, por exemplo, supõem-se, têm muito mais capacidade analógica do que, sei lá, advogados, por exemplo, ou engenheiros, para, por exemplo, fazer associações de ressonância passiva. Teria algum jeito, vocês já pensaram nisso, teria, vamos dizer assim, se essas variações entre os indivíduos nessas capacidades de associação, por exemplo, podem gerar resultados completamente diferentes, por exemplo, porque você está supondo que exista um critério para dizer que um conceito compartilha características com outro conceito, ou que representações, sejam elas auditivas ou visuais, compartilham propriedades com outro conceito. E me parece que, vamos dizer assim, isso é uma premissa meio complicada também, porque pode estar sujeito a variações peculiares de cada indivíduo. Suponha que, por exemplo, eu tenha, por alguma razão biográfica associado ao conceito de madeira, navio e não porta, ou associado, por exemplo, a ideia de madeira com viagem para a mar por alguma razão particular. E isso vai afetar seriamente, vamos dizer assim, as minhas, isso que o experimento chama de ressonância passiva. Nesse exemplo, eu apresentei só um tipo de estímulo, mas seria um, por exemplo, sem. e pode ser que a pessoa em 10, de 100, ela seja diferente das demais, mas é sempre, é possível ver um padrão. Você pega 20 pessoas, tem sempre umas pessoas que têm uma resposta diferente das demais, mas você enxerga um padrão. Esse experimento sobre associação semântica, ele já foi feito várias vezes em outros laboratórios, esse padrão é verificado. A diferença aqui seria o tipo do estímulo em vez de ser uma palavra que descreve um conceito, um dado dos sentidos, você teria o próprio dado dos sentidos. Então, mudaria só, digamos, a natureza do estímulo, só que o efeito esse da... se as pessoas não compartilham exatamente os mesmos conceitos, isso é verdade, mas a gente mais busca um padrão na maioria. por isso que a gente buscou os conceitos mais simples possíveis. Sejam abstratos. Foram nós quatro trabalhando, o João também, e nós tínhamos um outro colega da psicologia, o Gibson, trabalhando. Então, cada um que... quando a gente pensava em conceito de maçã, por exemplo, eu colocava esse mais simples, tá? Eu colocava as características e perguntava para eles o que eles achavam. se todos eles concordavam que era maçã aquilo que eu estava falando, as três ou quatro características, tá? Então, ok, a gente vai pegar. E a gente não pegava nada... Abstrato. Nada abstrato. Coisas simples. Que não houvesse uma compreensão imediata. Esse critério do que é um conceito simples, do que não é um conceito simples, baseado nas sensações possíveis de ressonância passiva, é muito difuso. Uma pessoa pode ser o conceito de maçã a coisa mais bizarra que ela já viu, porque ele nunca viu uma maçã, nunca, no lugar onde ele mora não tem maçã, ele nunca comeu uma maçã. Sim, claro, mas o padrão, o padrão é que tu nunca vai encontrar 100% das pessoas, realmente. Por isso que a gente já faz um número grande de proporções. As pessoas são muito semelhantes nesse sentido. Boa parte das pessoas, pelo menos, né? É tanto assim, é mais ou menos no mesmo instante, tu tem aquele pico e tu verifica isso. Sempre dá um, não dá certo sempre para todo mundo, mas tu verifica sempre o padrão. E tu coloca exceções, né? Então, por isso que a gente tem que buscar o mais, o que tenha mais regularidade possível. Vocês provavelmente já devem ter lido vários experimentos que discutem attention no blink, a piscada tensional e como quando a gente vê, dependendo da rapidez com a qual o estímulo é apresentado, as pessoas podem ter uma percepção consciente ou às vezes não consciente, do estímulo visual, né? Já normalmente se faz com estímulo visual. Então, talvez, uma maneira de testar isso, que o attention no blink, por exemplo, é um experimento que se faz com a EG. Uma maneira de testar isso teria que ser seguindo, talvez, os parâmetros metodológicos de como eles fazem com o attention no blink, né? Para o sujeito não perceber, não ter uma percepção consciente das imagens. Vocês já pensaram nesse tipo de implementação? É mais um problema técnico no momento, fazer o attention no blink. Mas a ideia seria essa, porque a pessoa, ela não conseguiria identificar exatamente a imagem. Outra ideia é, eu não sei se funciona com imagens, com palavras funciona. Então, se a pessoa está lendo, aparece x, 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 depois aparece chú, sapato, depois y, 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 isso tudo muito rápido, e depois aparece pé, ou gato. Então, se os dois conceitos estão associados, tu vê que o N400 é atenuado. Se eles não são associados, N400 é forte. A pessoa não sabe o que ela lê. O cérebro dela detecta incongruência ou não. O ideal seria fazer algo desse tipo. A pessoa, ela tem os estímulos e logo em seguida ela lê uma palavra, só que ela, ou ela não consegue ler, ou ela, em 50% das vezes ela lê, outras não. E como é que na metade delas vai ser uma palavra nada a ver, ela não vai acabar antecipando, daí tu consegue um efeito mais passivo. Se eu ainda não conseguir replicar nenhum experimento com uma testa de amplia. Só um comentário, pessoal. O Prince fala muito em aprendizagem, né? E eu imagino que nos artigos que vocês utilizaram não tenha algum que tente fazer testes de aprendizagem conceitual com base em imagens. Não. Por exemplo, se você apresenta imagens semelhantes, né, e vincula com algum conceito, quer dizer, você pode criar um ambiente de aprendizagem de conceitos e que talvez impeça, digamos, críticas como a do Eduardo. Ou seja, você estaria ensinando várias pessoas o mesmo conceito por meio das mesmas imagens. E para outros grupos tu não ensina. É, para outros grupos tu não ensina. É uma maneira de ter um grupo mais homogêneo. mas aí tu terias que de qualquer maneira depois fazer um segundo teste apenas com as imagens ou semelhante a esses que vocês eu não sei quais são reprodução, quais são o que que vocês alteraram nos experimentos originais exatamente, né. Mas enfim, porque eu acho que para vocês terem uma confirmação digamos do que o Prince está dizendo acerca dos proxy types teria que fazer uma vinculação desses testes com a aprendizagem. De alguma maneira teria que fazer. Porque para ele assim como para os imperistas clássicos a aprendizagem é essencial para justificar o que eles estão dizendo acerca do que é o conceito, né. A forma de armazenar não apenas a digamos o uso da memória mas a forma de armazenamento parece ser essencial para para justificar a teoria do proxy type. Você tem como fazer no laboratório a pessoa aprender um conceito por meio disso e depois testar essa mesma pessoa. Não parece fácil. A ideia acho que é uma ideia do Eduardo de testar diferentes pessoas eu acho interessante. A gente não tinha pensado nisso. Foi pensado só a questão dos filósofos na filósofos que é do conhecimento de filosofia mas aí quase tem que ter um grupo controle e um grupo experimental mas parece interessante. Com certeza a gente ia ver muito mais nuances distintas. só pensando as crianças obviamente estão aprendendo então se fosse tentar fazer algo desse tipo com aprendizagem seria interessante uma população infantil de menos idade seria diferente supostamente nós já aprendemos um certo Oswaldo Só jogar uma ideia se vocês já pensaram em fazer frases humorísticas e ver se elas geram devem gerar esses efeitos né só uma ideia espero que talvez no futuro É, mas a pessoa rir daí tu ela treme Não, mas ela para ela achar engraçado primeiro ela tem que compreender então acho que mas eu só fiz porque tem as teorias tradicionais de humor acho que até o Bergson fala disso é de uma espécie de dissonância entre o que você espera e o que acontece ou entre duas ordens ou dois contextos diferentes que se chocam né sim, acho que seria um tipo de anomalia semântica só que eu fiz algumas naquele outro experimento de filosofia então a pessoa espera uma coisa e ele normalmente lê uma coisa nada a ver e ele começa a rir e começa a tremer só que eu acho mas não dá problema porque antes dele vir ele tem que compreender o que está sendo dito então é algo anterior mas isso sobre humor eu não sei nada que já foi feito mas eu acho que daria esse mesmo efeito então muito obrigada obrigado Aplausos